Hoje é sexta-feira Não aguento mais esta solidão Ela foi embora, deixou cicatriz no meu coração Quem será o dono do seu coração? Não me deixe nesta ilusão Que estou bebendo a culpa é sua Quem será que roubou você de mim? Não consigo mais viver assim Sem ter você perto de mim Quem será o dono do seu coração? Não me deixe nesta ilusão Que estou bebendo a culpa é sua Quem será que roubou você de mim? Não consigo mais viver assim Sem ter você perto de mim É Rafael, quem será o dono do coração desta marvada, hein? Opa Ricardo, eu também quero saber Vem em mim, marvada! Hoje é sexta-feira Eu vou pro boteco Hoje eu tomo todas Vou encher a cara Tirar o caneto Não aguento mais Esta solidão Ela foi embora, deixou cicatriz no meu coração Quem será o dono do seu coração? Quem será o dono do seu coração? Não me deixe nesta ilusão Que estou bebendo a culpa é sua Quem será que roubou você de mim? Não consigo mais viver assim Sem ter você perto de mim Quem será o dono do seu coração? Quem será o dono do seu coração? Não me deixe nesta ilusão Que estou bebendo a culpa é sua Quem será que roubou você de mim? Não consigo mais viver assim Sem ter você perto de mim Eu te amo você Eu te amo você Como eu te amo eu Eu te amo eu Eu te amo você Obrigado.